Assim é melhor, assim tá melhor É, vamo lá então né Unboxing Nine, unboxing nove cara Porra, tamo longe já hein Vamos aí né cara, começar Acho que a única coisa que a gente pode fazer agora é tá começando a abrir a caixa com um pouco de mágica Chegou, eita nóis hein Bom, vamo começar por essa caixa aqui que sinceramente eu já abri porque eu fiquei em dúvida do que eu tinha pegado Então é um boné, um boné preto Obrigado Valeu Tô gravando unboxing, não me atrapalhe por favor, obrigado Você está aparecendo no vídeo E adesivo também Que você já... Você der espaço Peguei porque? Peguei porque peguei cara, é a onda do verão meu ó Todo preto meu, tem mais nada, sabe que é nada? Tem um bordadinho aqui, que todos os bonés da Alfa tem E tem aqui ó Odeio isso aqui Você que curte aquela parada cleanzona Eu curto demais mano, um tênis todo preto Uma blusa toda preta com detalhezinho só Então é um boné todo preto Só com etiquetinha, snapback Vamos prosseguir aqui né, o boné todo preto E vários adesivinhos do site Se você não conhece ó AlfaSkate.com Veio também esse adesivão aqui mano Do tamanho de alguma coisa grande E puta, eu nunca sei o que fazer com esses adesivos grandes, tá ligado? É uma parada que eu sempre fico em dúvida Porque eu acho que tu tem que pensar bem aonde tu vai colocar Porque não é sempre que vem um dos adesivos grandes assim Então puta, eu sempre fico em dúvida do que fazer com esses adesivos Camiseta 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 Nossa, é muito cheiroso os produtos da Alfa mano Eu fico de cara com isso Cara, cara, eu fico de cara Cara, eu fico de cara É muito cheiroso isso aqui Cara Ó Fora Temer Só pra lembrar só Só tipo Sabe Recado assim Fora Temer Camiseta Raglan Eu tenho moletom Tipo, muito parecido com isso aqui Que eu não vou pegar porque tá lá guardado Mas pô, eu tenho moletom bem parecido com ela Aí eu peguei ela Porque aí eu tô com moletom Raglan Gosta camiseta Aí eu pego, tiro o moletom E tô com a camiseta igual Os cara vai falar Surprise motherfucker Damn Os cara é foda Então por isso que eu peguei Fica a dica do mestre Comprar camiseta cinza mesclo Ela nunca fica velha Se você compra a preta Ela desbota Se você compra a branca Ela encarde Se você compra a cinza mescla Você vai ter uma camiseta eterna Não, não, não Vem comigo Vem comigo que eu adoro fazer isso aqui Eu adoro fazer isso aqui Eu adoro fazer isso aqui Ó Ó Vai, vai, ó Nossa Essa é muito naipe papai Essa aqui é muito naipe Eu só quero muito naipe Ó Falei da camiseta cinza mano Vem com o pai mano Isso aqui vai durar 25 anos cara Ó Isso aqui é uma camiseta cinza mescla Mas é um mesclo mais escuro né Tipo um grafite E no meio a estampa preta Tem uma âncora Tem uma âncora E escrito Alfa ali embaixo também Bacana pra caramba Esqueci de avisar que isso aqui Era o unboxing das calças e bermudas Yeah E ae Salcero Maninhos Essa aqui eu peguei também Uma igualzinha no unboxing passado Pá Alfa meu irmão É disso que eu to falando Peguei uma igualzinha no unboxing passado mano Ela é Um unboxing passado Parece que pegou um unboxing passou assim né Não É um unboxing passado O anterior a esse tá Meu é uma calça Chino Chino Uma calça chino Preta E tem aquele bolso faca Que eu sempre falei lá Que eu não sei nem o que é Mas eu acho que é bolso faca sim É muito da hora ó Atrás né Não dá pra ver direito Não perde pra calça gringa isso aqui Então puta Depois que eu descobri isso Agora eu vou ter que pegar calça todo mês Porque né Eu vou ter 368 calças no guarda-roupa Mas mano É as calças da hora Mais uma calça Essa aqui mano Cinza Como é que chama? Chumbo Isso aqui é Chumbo Sabe chumbo Então Cinza chumbo Isso aqui Calça chino Só que mudou a cor Agora é chumbo Mas ó Igualzinha anterior Só que mesma coisa Mudou a cor É chumbo É isso aí Mesma coisa da outra Só que Chumbo Mudinha Motherfuck style Ó Como é que ela é E meu É realmente muito igual a calça Só que né Cortada no joelho Tem etiquetinha aqui ó E tem etiquetinha atrás também igual a calça E meu A mesma parada da calça A bermuda não perde nem pra marca gringa Então puta Compra vacilão Já se preparando aqui pro verão Que tá Batendo na porta ali ó Tô vendo ele lá já ó E verão Certo mano Da hora hein Tô esperando ó Já peguei bermuda Vem Não sei o que fazer mas Chegamos a hora dos tênis meu amigo Todo mês agora tem tênis Que é a festa do tênis Ó Ó como é que ele vem Ó Calma nego Calma nego Calma nego Mais uma vez Um tênis todo preto pro papai Eu esqueci qual que é o modelo É o modelo grind É o modelo grind Todo preto Certo Não tem nada Tipo nenhum detalhe de outra cor Inclusive já deve ter acabado Esse aqui 38 Porque mano Eu só pego esse E eu vou montar uma coleção assim Quando eu tiver 28 pares Desse tênis aqui Eu paro Palmilha Já mostrei em outros vídeos Se você não conferiu Tá aqui ó Confere lá Que você vai ver as palmilhas E meu Muito style Mesma coisa que eu falei do boné Lembra? Curta aquela parada toda preta Com detalhezinho branco Assim ó Perfeito Isso aqui pra mim é a coisa mais linda do mundo Então Mais um pra nós Chegou Bem simplão Todo preto Só que a diferença Ele tem a sola branca E tem a língua Com a etiquetinha vermelha É A bateria acabou Só que é mesmo Mesma coisa E é tão bom quanto Garanto Bom Vamos seguir pro próximo Antes que a bateria acabe de novo Eu tinha falado então Em alguns unbox anteriores Que ia acabar os shapes E aí Pô Realmente achei que ia acabar Mas eu tava passeando lá pelo site Como quem não queria nada E pô Cliquei shapes Vamos ver Sei lá o que tem aqui E descobri que ainda tem os shapes Que restaram no estoque Mas tipo Tem muito pouco mesmo Tinha poucos Do meu tamanho E se você também Curtia os shapes E achou que acabou Meu amigo Eu vim te dizer que não acabou Coisa nenhuma E você pode acessar aí Alfskate.com E tá comprando o seu shape E usando ainda mais Ainda mais Ainda mais O cupom DESKATE10 Que vai te dar 10% de desconto E em compras acima de 100 pila Você vai ter frete grátis Irmão Aqui na parede também ficaria style Vamos ver o que a gente vai fazer aí E é isso Você só não vai Comprar o shape lá Se tu for burro Porque né Tá tendo E meu Acabou É a parte que vocês mais gostam Deixa pro final né As tabla Mas é isso cara E meu Qualquer dúvida Dá uma olhada na descrição Tem o site Tem o Whatsapp Tem o canal da Alfa Tem o Instagram da Alfa Tem tudo da Alfa Tô te pedindo nada demais Você olha a descrição Compre 10 mil reais lá no site E use o meu cupom Só tô te pedindo isso Então Me ajuda né Pelo amor de Deus Ah brincadeira E é isso aí galera Se você curtiu esse vídeo aqui É só você curtir aqui embaixo também Clicar no gostei Pra me ajudar Vem que a gente não bate aí uns 10 mil likes né Então pô Quem sabe agora Brincadeira Mas pô Clica aí no gostei Vamos ver se a gente chega em mil likes nesse vídeo Pelo menos E Comenta aí o que que você achou Se tiver alguma dúvida Quiser trocar uma ideia Comenta aí que eu vou estar te respondendo E se inscreve no canal Se você ainda não tá inscrito Porque aqui tem vídeo Toda fucking semana Ai E é isso aí Certo? Então até o próximo vídeo Valeu E é nóis E assim fica o quarto depois do unboxing